Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Ira não quer deixar o rum, mas está muito chateada com a última ação de o rum. Ira retorna para a mansão, mas ela fez isso por ali. Se ali não existir, ele não planeja voltar. O que Ira diz quando vai para Orum? Ira vai até Orum e diz que ninguém deveria ser testado como eu fui testado. Orum diz que ninguém deveria sofrer o que passei. E ele a trata com muita frieza. Ira dirá a Orum que deseja o divórcio. Trazer de volta o arrependimento significa arrepender-se. Orum diz Orum. Mas ignorar o seu arrependimento seria desrespeitoso comigo, diz ele. Ele diz, aceito o seu pedido de desculpas não porque seja necessário, mas porque acredito nele de todo o coração. Eda sofreu um acidente de trânsito e morreu. Dizendo que foi ele quem causou a morte de Orum, sua consciência não aguentou e ele foi atropelado por um caminhão. Quando Eda morre, sua mãe não consegue aceitar o que aconteceu. Onde estava Eda? Como ele poderia mandar sua filha para morrer? Se ele não a tivesse deixado ir naquele dia, sua filha estaria viva agora. Agora ele próprio morreu porque não suportou a morte da pessoa que amava. Quando Eda morre, ele volta para a mansão e enlouquece. Iniciou o tratamento psicológico. Ele não se perdoa e não tem mais ninguém nesta vida. Afif e todos os criados cuidam dele. Todos tentam garantir que a senhora Priam faça uma refeição na varanda. E nesse momento, diz Afif, você precisa comer alguma coisa. É hora do remédio, Priam, coma por favor. E Afif e Mai tentam fazê-lo comer. Enquanto isso, Oron chega. Ninguém sabe que a Ira voltou para a mansão. Ele diz, não, não vamos voltar, talvez eu volte para casa com um cavalo. Ira está determinada. Ele vai andar a cavalo. Ele fará isso por um. O que vai acontecer? O que você acha que acontecerá nos episódios futuros? Fique ligado pessoal para mais detalhes. Deixe nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos assistindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Aproveite para assistir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. E a vos se esforça para encontrar Orum e Ira. Ele quer cumprir as promessas feitas a dona Afif e por isso eles procuram em todos os lugares. Ele mobilizou todos os seus homens. Seu único desejo é encontrar Orum são e salvo. E eles veem uma casa na floresta. Quem está nesta casa? Eles estão curiosos e com medo. Pode ter havido mais alguém nesta casa e eles não sabem o que encontrarão quando entrarem. Apenas a esperança de Orum estar lá dentro é suficiente para fazê-los entrar. Ali, por outro lado, ouve vozes de fora e imediatamente corre para casa. Ele quer informar Ira. Ira diz que os homens estão saindo e estão bem aqui. Ele diz e se eles forem bandidos. Ira, por outro lado, está com muito medo. Assim que Orum abre os olhos, ele fica inconsciente. Ele é a única pessoa que pode salvar ali Orum e a si mesmo. Isso mostrará coragem? Não há para onde fazer e fugir agora. Eles podem morrer. Ira pega um pedaço de pão e espera que eles cheguem. Orando pela ajuda de Deus. E os homens se aproximam. E uma voz vem da porta. E a porta se abre. Ira começa a chorar. A porta se abre e eia-vos quem vem. Ao ver eia-vos, Ira começa a chorar de felicidade. Você veio, você nos encontrou. Ele agradece a Deus e só chora. Boas notícias para Orum. Ira está muito feliz. O que eles farão agora? Vamos continuar assistindo. E a voz vai imediatamente para Orum. Ira diz que Orum foi baleado. Ele verifica seu pulso. Agora Orum precisa ser levado para o hospital. Também com urgência. Ira respira fundo. Ira respira fundo. Ele agradece. Ele diz que Orum será salvo e vamos respirar fundo. Ele leva e avusa Orum para o hospital imediatamente. Ira vai com ele. O médico disse que ele perdeu muito sangue depois da primeira consulta e nós o controlamos. E ele diz. E ele diz. E ele diz. Vacina antitetânica também foi feita e nós cuidamos disso. Ele diz que seu estado é estável no momento, mas deve ser mantido em observação. Mas se aquela bala não tivesse sido retirada e queimada, sua esposa poderia não estar viva. Ira, diz Ira. Ele diz que é bom que você estivesse com ele e o curasse. Ira agradece. Ira chora. Ele me perdoa, meu Deus. Ele diz que eu sabia que ele não desistiria. Evitamos que tudo desmoronasse. 2. Você não foi para mim. Ele diz para ali. Ele diz não saia da minha vida. Ira termina seu discurso. Orum também abre os olhos. Orum ouve essas conversas. Ele está muito impressionado. Ira chora porque você acordou. E então ia vos bem. Ele diz que deixamos ali para a mansão. As senhoras de Afif vieram aqui. Estão ao lado do médico. Ela acrescenta que elas virão agora. Ira fica com medo. O que de Afif vai dizer agora? Ele ainda está com raiva? Ira está com muito medo. Ele vai colapar Ira novamente? Ira salvou sua vida, mas ela vai ver isso. Ira não quer nada além de Orum para ser bom. Como você acha que esse momento vai ganhar vida? Ira. Curta e se inscreva. Obrigado por assistir e continua nos seguindo.